Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas. Em outubro, elas estão de volta e vão ficar internacionalmente encrencadas.